Boa noite, espetáculo, é o Daniel Batista, menino, moço nenhum, mas é o bom boino, trabalhando por ali É uma noite quente pra ele, no Renato Pires, o portão é mimetizado, sorriso e fácil, pronto a funcionar A todos os amigos da Quintas, Tessinha, obrigado a vocês aí O Toyota, Lince, obrigado, também é o Ronitra, turismo, obrigado O Tiago, G10, obrigado também, vai, faculdade de empolar Ele agente, ele sentou em cima da mão, ele balançou a cabeça, turismo, abriu Abriu a porteira, formada no noite quente, é do Renato Pires, a gente é na contramão, é na contrapola, o queixo no peito O braço abre a altura, ele vai parar, cadê o grito? Uma, dois, coração, golo, 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 golo Claudinei Matias Matias trabalha o dia do Daniel Batista de Lima, ele que já foi campeão de Barretos Um dos grandes destaques revelados junto aqui, meu Você não vai estar com uma contusão no ombro, aquele Você não sobe o peso do ombro ali, ó, trapado, não tá incluído Mas parou em mais um, hein, Gleiton? É, parou em mais um, campeão de ideia Mostrando total ciência, a bordo do seu touro O campeão de Barretos, o multicampeão Daniel Batista Vai ser avaliado O que trabalha vem o Pablo Rodrigues Gomes É o moço de Jaci trabalhando por ali, é o ilustre pra ali, é o Pedro Valente É o ilustre do Pedro Valente, ele sabe da responsabilidade Ele ajeita, ele trabalha Ele colocou a proteção de boca, ajeitou o chata na cabeça Ele vai sentar em cima da mão, é um touro gampudo Não pode mais brincar de jeito nenhum Sentou em cima da mão, o balançou, ajeitou Ampirio, a fortuna, atualiza um, abre A fortuna, na boca, no balaio, na mão E no misto, tornei, jogo, braço, é pra falar Cabe o grito, ele mora e para Barulho Uma passada perfeita do campeão brasileiro pela Copa Angra Oceta em 2009 Campeão de Lavras, campeão de Viração E o Pablin fez bem a batida dele em Gleiton Na noite de quarta-feira Na noite de quarta-feira, primeira noite de rodeio É um super rodeio Estamos em Iporá com mais de 50 mil reais em prêmios E o campeão nacional faz bem a parte dele O Paulo é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo O Fernando Arruda, ele não veio por em que aquele estava Ele representa vocês, ele é de Iporá Ele tem torrecido nas artibancadas Ele tem torrecido nos camarotes O Tonel tira a dentes, Braga e da madrugada Está sendo o Fabrício, o portão é O Animal pronto pra funcionar Ele ajeita e trabalha, bota pra fora O Minimo, o Minimo O Romano, o Romano, o Romano, ele está pronto por ali Esse ponto, ele só abriu Abre a porteira, o Flamengo Arruda, Arruda, Arruda Arruda, Arruda Cadê o Milano, Ruda, o Malpara Arruda, Marpar Come de flor Caracas E o peloivo É leitura Cleiton, Moreira Que passado do balbo da cidade O homem puxou L Cher Building Não tocou no animal E o povo vive Tem chapéu, choveu na arena e o Paulinho Arruda mostrou ciência Por quê? Não se intimida, é aguerrido Dá o peito, botou no bater e a regra diz o seguinte Se ele tocar no cor ou na arena, anotez zero E aí ele mostra que vai representar vocês até sábado Vai lutar, pode bater palma pra ele, aguardando nota Ele tá pronto, o Arlei tá pronto, de Oliveira, a parecida do Taboado, manda ele É menino do Mato Grosso do Sul, dona Coliseu, boiada do Pedro Valente, o Valei Descansou a boiada, vem o Arlei, o Pedro Valente, manda boiada, o Arlei tá pronto no Coliseu Abriu o portão, na mão dele, na mão dele, na mão dele, colado na corda, uma alta, alta Acha no gol Henrique Moraes, que montada, que faz o suma do Grosso de Arlei, no Toro rodando na mão, Henrique É, o Calvão aí de aparecida no Taboado, até do 60, ainda apaixonado, que é apaixonado aqui no Imporá Eu tô montando a solta o que ele faz, ele não vai girando, quando ele quer saber usar o joelho, preca Faz o momento correto, esse campeão aqui é duas semanas atrás, venceu uma das etapas A Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, fez bem a parte dele, concluiu os oito segundos Boa café, aguardando nota Que isso, pegando a expectativa! Graças a baterka, aguardando a melhor diferença, fazer bem a Alcohol, fez bem aellera, Berlus, com c guerra, faz bem a applaudiva, Escolice, aceitoso, não vale a pena aelp messages de Porque Oh! Ele matou, O arupe é um touro guampudo, não pode marcar, ele balançou pra lá, ele balançou pra cá, ele pediu a proteção, pediu a porteira, também ajeitou, autorizou, abriu a porteira, mas lá meu arupe é um velasque pra ele, é da barricadeça, roubou tudo na mão, no escritório, cadê o grito? Atax para o inimigo! Matias. Passada literalmente, perfeito, começa com tudo, com o Raul do Claudinei Matias. E olha, onde vai, girando o tolo, olha aí, os 5% que tá conhecendo, venceu a etapa esse ano de Sumaré, São Paulo, mas olha, volta pra mim, Max, eu vou dar outro detalhe nessa montaria. Olha o C3, Valdir Azul, puxou a corria, com a pisa, marca a taça, puxa o C3, segurança, olha, 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 quase foi, lembrinha, cê gravou? Quase que ele foi lá, olha lá, pelo pez de uma purga, Cleiton Moreira, quase que deu ruim pro Fabricião, hein? Quase que o Fabricio se lasca é todo, mas em cima do touro, o 5% faz bem a parte dele, valeu, Raul. Renota! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma